Música Um feriadão de muita arte, música e cultura no Rio. Na Caixa Cultural, um passeio pelos 65 anos de carreira do fotojornalista Flávio Dampo. 80 fotografias em preto e branco, registradas pelas antigas máquinas analógicas, fazem parte da exposição. O Festival Adaptação, inspirado nos 90 anos da Semana de Arte Moderna, apresenta filmes temáticos e promove debates que dialogam com o evento, considerado um marco na cultura nacional. Sessões gratuitas no Oi Futuro Ipanema, no Instituto Moreira Salles e no Complexo do Alemão. Não perca! Continua nesse feriado o Festival Panorama. Centros culturais, teatros e espaços públicos terão mais de 30 apresentações nacionais e internacionais de dança e linguagem corporal. Fique ligado! Outro evento imperdível que continua nesse fim de semana é o Festival Vila-Lobos. Concertos de música sinfônica e de câmara em diversos espaços culturais têm entrada franca. Fique atento e confira a programação no site. A Agenda Cultural fica por aqui. Um bom feriado e divirta-se! Tr french-p Música Música Legenda Adriana Zanotto